Era manhã Três da tarde Quando ele chegou Foi ela que subiu Eu disse Oi Fica à vontade Eu é que disse oi Mas ela não ouviu E foi assim que eu vi Que a vida colocou Ele pra mim ali naquela Que essa feira de sextembro Por isso eu sei de cada luz De cada cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro A festa foi Muito animada Oito ou nove gatos Pingados no salão Eu adorei A feijoada Era presunto Era presunto enrolado No mulão E foi assim que eu vi Que a vida colocou Ele pra mim ali naquela Dessa feira de sextembro Por isso eu sei De cada luz De cada cor De cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro Ela me achou Muito engraçado Ele falou Falou E eu fingi que ri A blusa dela Tava Tava Do lado errado Ele adorou O jeito Que eu Me vesti E foi assim Que eu vi Que a vida Colocou Ele pra mim Ali naquela Dessa feira De sextembro Isso eu sei De cada luz De cada cor De cor Pode me perguntar De cada coisa Que eu me lembro 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 Obrigada, obrigada Eu me lembro De cada dias Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro De cada Krishna Quem lembro Dia fina Depois eu me lembro Obrigado.